Música Eu acho realmente que nunca se teve tanto se falando sobre essa questão da mulher. Eu acho que a mulher cada vez mais ela se acredita mais. Então eu vejo realmente aumentando o nível de atitude dessas mulheres em todas as áreas. Na minha área especificamente que é empreendedorismo e investimentos, isso vem crescendo em um ritmo de mais de 20% ao ano. Então realmente assim, eu acho que a gente vive um momento muito especial no Brasil. Eu acho que as mulheres sim, elas devem realmente lutar. Eu não digo só lutar pelo seu jeito, lutar pelo que elas querem, lutar pelos objetivos dela. Esquecer um pouco essa coisa, ah não, porque o homem tem ido. Não, olha para si e veja realmente assim, bom, o que eu consigo fazer de melhor? O que eu consigo para realmente atingir os meus objetivos, as minhas metas de vida? Parabéns a todas as mulheres ligadas aí à área de contabilidade. Fiquei surpresa mesmo, né? Achava que era de exatas, mas você tem aí as ciências sociais, a Terezinha colocou muito bem. Mas independente disso, a contabilidade, acredito eu que historicamente ela tinha uma ligação muito maior talvez com o público masculino. Então hoje estou assim realmente muito satisfeita, muito feliz mesmo e surpresa mesmo. Então parabéns, parabéns é para vocês, não para mim. Nós estamos comemorando e temos muito o que comemorar pelo Dia Internacional da Mulher. Mas mais do que isso, é o realce para o que nós inspiramos, que eu ainda acredito que muitas de nós, todas nós, inspiramos cuidados. Por tudo que nós já conquistamos, já caminhamos, ainda moramos num país, por exemplo, que o feminicídio tem dois anos. A distância entre os gêneros é muito realçada no nosso país. Então o que nós precisamos? Nos unir. Mas não é unir de dar braços e sair à praça pública, não. É unir no sentimento de que nós somos pessoas em iguais condições, nem mais nem menos. Esta é a comemoração e o objetivo maior. Eu acho que essa é a mensagem. A gente tem que estar lutando sempre. As coisas nunca são fáceis para nós mulheres. A gente tem que conquistar tudo, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então a palestra dela foi super interessante porque ela começou a trajetória dela. Bem pequenininha, uma formiguinha, né? E agora eu acho que ela virou, digamos assim, um monstro, né? De dentro aqui dessa corporação que ela está. Então, assim, é uma coisa que a gente pode olhar e seguir. Eu acredito nisso, né? Que a pessoa tem que se espelhar sempre em alguém. E assim, quanto maior a pessoa cresce, mais a gente também quer crescer, né? Isso é importante. Nós estamos recebendo todo o incentivo. Precisamos pegar isso e aplicar. Porque com todo esse, o Sescom nos dando essa força, promovendo esse evento, entregando esse brinde maravilhoso para as mulheres, trazendo aqui uma palestra incentivadora como esta. Nós temos que, hoje eu pensei mais uma vez, que chamar os nossos maridos para dividir um pouco mais de responsabilidade com eles, porque nós estamos ficando muito sozinhas nessa jornada tripla. Vamos continuar na nossa luta e pedir tempo para os nossos maridos para vir colaborar nas entidades contábeis e trazer nossas amigas. Bom, nós estamos somando forças, né? Porque o mês de março é um mês de reflexão. Anualmente, nós paramos para refletir sobre a condição feminina. Em todos os aspectos, em tudo que a gente precisa estar melhorando enquanto mulheres, enquanto a sociedade precisa evoluir com a nossa participação. Então, eu trazer aqui a Camila, que é uma empreendedora, que é uma mulher que investe em empreendimentos de outras mulheres, né? Compondo o MIA, é uma forma de a gente colocar para que as mulheres participem mais desse mercado de empresas.